Música Você vai assistir agora TV ADFib, oferecimento Unimed Transformar um pedaço de pano em uma cabana encantada Um palito de picolé numa varinha mágica Uma caixa de papelão em um foguete interestelar Estimular a criatividade de nossas crianças é essencial para um futuro melhor Uma saúde de ferro começa pelo cuidar Feliz mês das crianças Cuidar de você, esse é o plano Unimed Música Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV ADFib Na semana que marca o dia das crianças Nós vamos receber convidados especiais Que vão participar de uma gincana A brincadeira será dividida por duplas E cada participante terá que adivinhar a curiosidade do outro Solta o VT aí, Matheusinho Música É isso aí, Ludi Hoje eu estou aqui com algumas crianças convidadas Primeiro a gente tem o Akauan e o Luiz Otávio E a gente vai fazer algumas perguntinhas para eles Para ser bem divertido Combinado, crianças? E a primeira perguntinha é o seguinte Quem é que gosta de macarrão? Eu! Você não gosta, Luiz? Eu gosto de pizza O Luiz gosta de pizza Você gosta de macarrão, Akauan? E quem faz macarrão na sua casa? A sua mãe, muito bem, então vou fazer uma outra pergunta Quem é que gosta de brincar de pega-pega? Eu! Ah, agora todo mundo gosta E me responde uma coisa, Luiz, o que mais que você gosta de brincar? De pokémon De pokémon, com quem você brinca? Com a minha prima Muito bem, e você, a Kawan, gosta de brincar de que mais? De pega-pega De pega-pega mesmo? E com quem você brinca? Com o Diego Com o Diego? O que ele é seu? Meu filho Ah, muito bem, então esses meninos gostam muito de brincar, hein? Mais uma perguntinha pra vocês Luiz, o que você gosta de ganhar de presente de aniversário? Uma fantasia do pokémon Uma fantasia do pokémon, muito bem, e você, a Kawan? Uma bola Uma bola, ótimo E agora mais uma pergunta pra vocês pensarem Se vocês tivessem uma casa na árvore O que que ia ter dentro dessa casa, Kawan? Brinquedos Livros Ou muitos amigos? Muitos amigos Muitos amigos E você, Luiz? Eu ia ter muitos amigos E o que mais que ia ter nessa casa na árvore? Bastante coisa Ó, vou fazer uma pergunta então Quem concordar, levanta a plaquinha Eu Nessa casa da árvore, será que ia ter carrinhos? Quem ia querer que tivesse livros nessa casa da árvore? Muito bem Quem ia querer comidinhas? Muito bem Ó, agora uma outra pergunta que eu tava pensando aqui Luiz, se você fosse um animal, que animal você seria? Um gato Por quê? Porque ele é fofo e tem olho noturno E tem o quê? Olho noturno Olho noturno A Kawan, se você fosse um animal, que animal você seria? Um panda Um panda? Por quê? Você gosta de panda? E o que que o panda faz? Ele come Ele come Bambu Você ia querer ser um panda? E se o gato falasse, Luiz Otávio, o que que o gato ia falar pra você? Ia falar Eu não sei O que será que o gato podia falar, a Kawan? Oi, meu amigo Oi, meu amigo, eu acho que ele ia falar isso E o que que você ia responder pro gato? Oi, você tá bem? Isso E o panda? O que que o panda ia falar pra você? Porque, ó, eu acho a Kawan que o panda gosta de comer Eu ia dar bambu pra ele Você ia dar bambu pro panda, Luiz Otávio Muito bem Ó, agora mais uma perguntinha Todo mundo tem que ser muito sincero e falar a verdade Quem é que gosta de ir pra escola? Ah, muito bem Palmas pra esses meninos que gostam de ir pra escola Aê! Muito bem A Kawan, o que que você mais gosta de fazer na escola? Estudar Estudar? Ah, e o que que você estuda lá na sua escola? Atividade Atividade de letras De números É isso? E o Luiz? O que que você mais gosta de fazer na escola? Brincar no recreio Brincar no recreio, muito bem E gosto de matemática E de matemática, ótimo, muito bem A Kawan e Luiz Vamos pensar agora um pouquinho O que que vocês gostariam que todas as crianças tivessem E ganhassem nesse dia das crianças? Bastante saúde e bastante presente Muito bem Gostei, Luiz E o A Kawan, o que que ele deseja pra todas as crianças? Que ele fique bem, que ele fique muito presente Muito bem Pessoal, então esse é o nosso desejo pro dia das crianças Que todas as crianças ganhem presentes Que tenham saúde E que sejam muito felizes E agora a gente vai chamar a tia Kátia Agora é com a gente aqui Eu estou aqui com Qual o seu nome? Davi Com o Davi Com o? Luca E esses daqui vão ser os meus colegas Pra fazer essa atividade Essa brincadeira Vamos lá Vamos lá Preparado pras minhas perguntas? Sim Hum, oba Então vamos à primeira pergunta Do que que você gosta de brincar? Bolo O que bolo? Não, bolo não Do que você gosta? Bolo e refrigerante Você gosta de brincar de bolo? Não, bolo não Você faz bolo? Não De brincadeira? Não, refrigerante e bolo De bolo e refrigerante Você gosta de brincar disso? Opa, entendi E o meu time ficou desfalcado O Davi precisa ir embora Já deu o tempo dele Então nós vamos jogar esse Davizinho Pelo outro Davi Bem, agora o nosso colega já foi substituído, né Lu? Sim E quem que está agora conosco aqui? Davi Outro Davi O outro Davi E aí Davi, animado? Sim Então vamos lá Davi, eu quero saber de vocês dois o seguinte Imagina que vocês estão numa caverna lá na floresta O que que vocês levariam pra essa caverna? Fogueira Fogueira? E você? Eu levaria água e comida Água e comida Vocês levariam mais alguma coisa? Eu ia levar mais alguma coisa O que? Só com a gente dormir Porque a gente não pode dormir em um monte de pedra Ah, entendi E nenhum brinquedinho vocês iam levar? Ah, o que que vocês vão ficar fazendo lá na caverna? Você vai ficar só comendo e bebendo água? Não E você? Vai ficar só lá na fogueirinha brincando? Dá pra brincar de sombra? De fazer sombra na fogueira Vocês já brincaram assim? Só tem que fazer um de cachorro e de coelho De cachorro e de coelho, você sabe fazer? Hum Esse é o de coelho E o cachorro? Hum, legal E você, sabe fazer algum? Sim Qual? Um pássaro Hum Que legal O pássaro é aquele assim? É Ah, esse eu também consigo Yes Muito bem Tudo bem Vamos ver mais algum Se vocês forem escolher um presente O que que você escolheria, Davi? Uma roupa tabu Uma roupa? Oba E você, louca? Um brinquedo Um brinquedo? Que brinquedo você gostaria? De dragão Ah, que legal E agora me conta umas coisas sobre vocês Qual a cor preferida de vocês? A minha amarela E a sua cor preferida? Azul Azul Hum Você gosta de tomar banho? Eu gosto E você? Não gosto Ah, você não gosta de tomar banho? Não gosto Mas você toma banho, né, Luca? Hum Ah Toma banho pra ficar cheiroso? Sim Mas eu não gosto Ah, mas Toma Ufa A gente fez algumas brincadeiras Algumas perguntas, né? E agora pra gente terminar Eu quero saber de vocês O que que vocês desejam Pras outras crianças Nesse dia das crianças? Eu desejo um feliz dia das crianças Que todos passam bem E ganham muitos presentes Hum E você, Luca? É um alentor Pra que o dia da cana Seja muito feliz Pra que toda cana Seja feliz E agora, gente Vamos olhar lá pra frente E vamos falar assim Feliz dia das crianças O que vocês acham? Que legal Mas bem animado, hein? Então vamos Um, dois, três e Feliz dia das crianças E aí Viva E dando continuidade Pra nossa gincana Estamos agora Com esses dois baixinhos Vamos lá É Qual a cor preferida De vocês? Hum Eu gosto de azul Eu gosto de azul também É Agora eu quero saber Quem é o mais teimoso Ela Você é o mais teimoso Ela é o mais teimoso Ah, é o mais teimoso Tudo bem Tudo bem Não, Felipe? Empatou 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 Eu quero saber Quem come mais Ele Eu Ele Olha, já tem Tem um cinegrafista ali, ó E agora eu quero saber Qual de vocês É mais dorminhuta Ele É E quem trabalha mais? Ele Eu também É Empatou Ih, pastaro Eles são aqui os produtores da nossa TV ADFIP E participaram, toparam brincar com a gente também aqui nessa gincana Em comemoração do Dia das Crianças Um beijo e até breve Tchau Quando ADFIP ligar Diga sim Pessoal, eu estou aqui com o Papai Noel Sul Mineiro Ele que completa este ano 30 anos de carreira Não é para qualquer um E o Benedito Domingos Que é o nome dele de nascimento Mas é o nosso Papai Noel querido Primeiro desafio virtual que começa no dia 9 agora de outubro E segue até o dia 20 de novembro Mas ele vai explicar tudo isso para a gente Como é que vai funcionar Dito, e por que a ADFIP está inserida nesta campanha? Pois é, para nós comemorarmos os 30 anos do Papai Noel Sul Mineiro Nós desenvolvemos o projeto Desafio Virtual do Noel E uma forma de trabalhar que nós sempre temos É todos os anos ajudar uma instituição de caridade Já ajudamos várias outras unidades E esse ano nós estaremos revertendo parte das inscrições Do valor das inscrições Para a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas Eu acredito, Ludmilla, que é uma ação Que pessoas do Brasil todo possam participar E estarão indiretamente ajudando a ADFIP Então, ou seja, você vai passar por 82 municípios E cada pessoa que participar Acompanhar você de alguma forma Seja na caminhada, com a bicicleta, na corrida Vai participar, fazendo a inscrição E parte desse dinheiro vai vir para a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas É um bom presente de Papai Noel para a gente, não é mesmo? É, com certeza Então, paralelamente ao Desafio Virtual O Papai Noel vai fazer uma cicloviagem Que vai somar 2.021 quilômetros E esse 2.021 é exatamente alusivo A este ano que nós estamos voltando da pandemia para a normalidade Então, nós vamos visitar 82 municípios Do interior de Minas Gerais e interior de São Paulo Ó, gente, ele está com essa magrela aqui Mas não é essa aqui que vai acompanhá-lo nessa jornada E a gente deseja para você boa sorte Que a gente consiga arrecadar bastante recurso aí, tá bom? Boa sorte para você E pode contar conosco E pode também contar com o Papai Noel Fulmineiro Todas as cidades que nós passarmos A ADFIP vai ser lembrada Grande abraço para vocês E juntos somos mais, tá bom? Grande abraço Vamos acompanhar o que aconteceu na Semana das Crianças na ADFIP Recebemos a visita do Pônei Biscoito Fotos e passeios com ele O palhaço Paçoca também esteve presente E trouxe alegria e brinquedos para a garotada E a maior riqueza a qual eu me emocionei no dia de hoje Foi que, pela minha surpresa Eu acompanhando a criança no processo de terapia E hoje ela me vê Eu perceber que ela fazer esse gesto na minha direção E estender as mãos Coisa que na terapia é dificultoso para ela Então é muito agregador É uma presença de Deus na minha vida Me agrega como pessoa, como profissional, como ser humano Só tem uma palavra Gratidão E uma sessão de fotos muito especial Elas foram inspiradas do trabalho de um fotógrafo da Eslovênia As fotos foram produzidas no Jardim da ADFIP Com os nossos atendidos O cenário foi confeccionado no chão E olha que resultado As nossas crianças merecem E parabéns aos envolvidos Oi pessoal, esse aqui é o Carlos Auxiliar de Terapia Que atua aqui na ADFIP É um querido entre os colaboradores E principalmente dos atendidos E na semana que marca a Semana das Crianças Ele veio caracterizado com esta fantasia e outras E cada atendido que ele encontra no meio do caminho Ele oferece um presente Olha que fofo, gente E aqui está Um pra você E um pro Matheus E feliz dia das crianças a todos Juntos somos mais E a gente finaliza o programa Com essa participação querida aqui no nosso programa Tchau gente, até o próximo programa Você assistiu TV ADFIP Oferecimento Unimed Transformar um pedaço de pano em uma cabana encantada Um palito de picolé numa varinha mágica Uma caixa de papelão em um foguete interestelar Estimular a criatividade de nossas crianças é essencial para um futuro melhor Uma saúde de ferro começa pelo cuidar Feliz mês das crianças Cuidar de você Esse é o plano Unimed